O governo do estado deu mais um passo para agilizar a concessão de licenças ambientais. Lançado pela FEPAM, o licenciamento online para postos de combustíveis proporciona maior facilidade para a renovação da licença de operação. O ato de assinatura da portaria que instituiu o procedimento foi realizado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Agora os postos de combustível estão no licenciamento online, digital, não tem mais papel. Com isso a gente pretende diminuir em torno de 90 dias o trâmite dos processos. E mais, vai ficar mais confortável porque o empreendedor não precisa vir mais a FEPAM. Ele vai ao posto de combustível, de lá ele preenche com qualquer equipamento na internet, ele preenche todos os cadastros, dados necessários. E a licença é produzida após uma vistoria nossa, mas num tempo bem mais curto do que aquele que a gente pratica hoje. Conforme a FEPAM, 90% dos postos de combustíveis no Rio Grande do Sul estão com a situação regularizada. A renovação do licenciamento pode ser feita pelo site fepam.rs.gov.br. Eu tenho certeza que fará com que os empreendedores, eles tenham também respostas mais rápidas da nossa parte. E dará mais segurança jurídica aos envolvidos no processo que vai tramitar dentro do padrão exigido pelo nosso órgão ambiental. São ações para destravar processos na área ambiental, vêm sendo feitas desde o começo da gestão. Entre eles estão o sistema de modernização do licenciamento, a sala de atendimento integrado, o sistema de outorga da água e o convênio de delegação de competência a municípios.